A Eulália vive tão só, não é mais aquela moça que nós conhecemos. A sua tristeza tem razão, ela não quer saber de mais nada. Hoje ela só vive pro meu neto. É mesmo, ninguém fez nada por ela. E fazer de que jeito? O coronel é tão poderoso. Poderoso? Ele é poderoso até o dia que alguém enfiar uma bala na boca dele. Ah meu Deus, se eu tivesse uma pistola. O que eu não entendo é que o coronel, que é um homem tão bom, tão caridoso... Que caridoso dá onde? Caridoso dá o quê? Eu tenho uma raiva de vocês falarem essas coisas. Ele é claro que é caridoso, ele não sai da igreja, dá dinheiro pro padre, porque ele é ruim e eu medo então de ir parar nos quintos dos infernos. Pois é, o coronel vai à missa todos os domingos e comunga. E vai adiantar muito. Ele comunga lá, mas sai fazer patifaria pra fora. Bom dia, seu comercindo. Bom dia. Paulinho, como vai? Fala com a mulher aí. Bom dia, seu agenor. Bom dia, dona Natalina. Dona Natalina, eu queria uma rapadura e um pouco de bala puxa-puxa. É pra achar. Mas em brula separar, por favor. Então, como vai a eulália do seu comercindo? Ah, tá daquele jeito mesmo, né? O menino que está crescendo, hein? Tá, isso é assim mesmo, criança é assim. Eles espicham e nós encói, né? É o mundo. Eles vão ficando moço e nós vamos ficando velho. Velho não, Gugu. Já chegou. Pronto, as balas e a rapadura. Obrigado. Vambora, vamos. O senhor não leva nada? Não. Depois eu venho, viu? Até logo mais, minha senhora. Até logo, é. Vai, é isso aí, viu? Tá bem. Foi. Como o tempo passa, dona Eufrásia. O seu agenor parece gostar muito da eulália. É, o agenor é um bom moço. Pelo menos é o que parece. A senhora sabe, coração dos outros é diferente. Ele é um pouco feio, desajeitado. Eu não acho. A beleza do homem está no caráter. A eulália devia casar com o agenor. Coitadinha, a eulália vive tão só. Não é mais aquela moça que nós conhecemos. A sua tristeza tem razão. Ela não quer saber de mais nada. Hoje, ela só vive pro meu neto. É mesmo, ninguém fez nada por ela. E fazer de que jeito o coronel é tão poderoso? Poderoso? Ele é poderoso até o dia que alguém enfiar uma bala na boca dele. Ah, meu Deus, se eu tivesse uma pistola. O que eu não entendo é que o coronel, que é um homem tão bom, tão caridoso... Que caridoso dá onde? Caridoso dá o quê? Eu tenho uma raiva de vocês falarem essas coisas. Ele é claro que é caridoso. Ele não sai da igreja, dá dinheiro pro padre, porque ele é ruim. E eu medo, então, de ir parar nos quintos dos infernos. Pois é. O coronel vai à missa todos os domingos e comunga. E vai adiantar muito. Ele é comum um galá, mas sai fazer patifaria pra fora. Será que o coronel contou... Cala a boca, minha filha. Este assunto cheira de fundo. Olha o medo da velha. Olha o medo. Cheira de fundo porque um dia ele vai cair do burro ainda. E vai ser no dia que ele soltar traque na minha farofa. Gugu, Gugu, eu sou apaixonada pela sua coragem. Gugu, se todos os homens fossem iguais a você... Tô vontade de pegar a mão na cara, mulher. Gugu, Gugu, eu sou apaixonada pela sua valentia. Ele é tão valente. A mulher tem segurança a seu lado. Não fique com ciúmes. Sou apenas uma sua admiradora. Admiradora só, não. Eu já percebi as suas intenções. Cuidado com o que fala. Sou viúva, não pretendo me casar e detesto os homens. Ah, não acredito. O que é que você está fazendo aí, menino? Estou apoiando o pouco para levar para a professora. Desce daí! Como é, gente? Vocês não trabalham mais? É dia santo, é? Me roubaram outra vez, seu comerciante. Outra vez? Outra vez. Ô diabo, acho que esse homem roubou, cuspiu nele. Engraçado, e vocês ficam aqui falando, falando e ninguém toma uma providência? Que nada, Gumercindo. Estão roubando o gado de todo mundo. Olha lá pra cima. É o capanga do Coronel Arnaldo. Vive assustado e ouvindo a conversa de todo mundo. Até parece que aqui não tem homem, tá bom? Por que que você não vai falar com o delegado? Já falei com ele da outra vez e não adiantou? Não adiantou não. Ele é obrigado a tomar providência, ué. Ficar conversando aqui parado é que não vai adiantar nada isso. E por que você não vai falar com o delegado? E eu vou mesmo, você está pensando que eu tenho medo dele? Como é, professor? Vocês não vão também, é? Não, não é que eu esteja com medo, mas... Não é bom eu ir sozinho. Vamos comigo. O que é que você quer, Gumercindo? Doutor, eu vim falar pro senhor que roubaram mais gado do Juca Piranha. Mas eu estou tomando providências. Ah, tá tomando providência é nada, o pessoal tá roubando. É que eu tenho poucos homens, mas eu prometo que vou botar os ladrões na cadeia. Agora pode ir embora. É, porque o pessoal... Não tá concordando com essa rouba aí, já não. Pronto, já falei com o homem. Pra que esse medo? Vai ver que estão tudo com a carça moiada. Vem comigo que nós temos um serviço pra fazer. Coronel, eu acho melhor parar com este roubo de gado. O pessoal já anda meio desconfiado e bravo. Eu acho que o Tavares tem razão. Aqui ninguém tem razão a não ser eu. Mas, coronel... E trate de andando, Tavares, para o seu próximo trabalho. Deixe o resto por minha conta. Sim, senhor. Mas, papai, nós gozamos de uma boa reputação. Tanto do povo como das autoridades deste local. Mas pense bem. E se alguém descobrir o nosso meio de vida? Vai ser uma vergonha pra nossa família? Se você não sentir vergonha de si próprio, o que os outros falam não interessa. É de manhã Vou trabalhar A Tavares Tchau, tchau.